Então, isso não é uma mera irregularidade, isso implica a anulação daquela prova. E a utilização da prova obtida em violação do procedimento de cooperação é, por isso mesmo, uma violação do princípio da antidefesa do devido processo oral. Entre as situações telefônicas ilegais, nós vimos dos extertores do governo da presidenta, legitimamente eleita e consagrada, no seu caso, Dilma Mousset, que a Polícia Federal, amando o juiz, determinou a escuta de uma conversa, ou promoveu, melhor, a escuta de uma conversa, entre a presidenta da República e o ex-presidente da República. Essa conversa foi gravada no momento em que a interceptação telefônica do telefone do ex-presidente Lula já tinha expirado. E, mais grave ainda, ainda que tenha sido obtida de forma ilícita, porque já tinha expirado a autorização para a escuta, foi divulgada, publicada, coisa que a lei de interceptações proíbe expressamente. A prova da interceptação, ela permanece sigilosa. Quanto muito mais ainda, a prova que não tem nada a ver com o objeto da causa, as intercutações estranhas ao objeto da causa, e as provas evistas. Essas têm que ser destruídas. Mas nós vimos que, por acidente, a polícia teria interceptado conversas pessoais entre Dona Marisa e seu filho Fábio. Conversas familiares, em que utilizavam a linguagem coloquial. Dentro da intimidade da conversa entre mãe e filho. E essas conversas foram vazadas com o único objetivo de deteriorar, diminuir, afetar a reputação dos interlocutores. E essa conversa, nada tinha a ver com a investigação. Por consequência, como determina a lei de interceptações, deveria ter sido simplesmente destruída e não divulgada. Então se trata de divulgação criminosa de interceptações com o objetivo de interferir no processo político e de acabar com reputações de personalidades caras à política. Nós temos ainda outras legais, como a repetida condução coercitiva de quem sequer havia sido notificado para se apresentar à polícia. Essa condução coercitiva é tornada como um substituto da prisão pré-processual. Diz o Ministério Público que se pode pedir, é o caso de pedir prisão pré-processual, pode menos, que é a condução coercitiva. Ora, são dois institutos completamente diferentes da lei e não podem ser confundidos com o homem. A condução coercitiva é apenas para fazer valer a ordem de comparecimento de uma testemunha que é obrigada a deprimir. Na hora que é inquilíbrio, aliás, não é motivada. a terminologia policialesca para se ver como as coisas se misturaram utilizadas hoje. Há outra, pelo Ministério Público, pelo Judiciário, que viraram a rede de repartições de delegacias. Oitiva não é português. Oitiva é policialês. É imagem dele, meio ganhado. e oitivar também. Oitivado também. O que existe em pouco português chama-se inquirir. Inquirido. A inquirição. É assim que chama o código. Mas depois que o Supremo Tribunal Federal, por desconhecimento das normas penais, se apropriou do conceito de oitiva, abandonou-se. O clássico conceito de inquirícia. É muito comum. Isso mostra claramente como a cultura policialês acaba entrando, inclusive, na linguagem dos tribunais. Muito feio. Isso funciona. Oitiva é terrível. Bom, outras também, essas conduções coercitivas, o que mais se fazia era exibir o convocínio quando a polícia assim queria com o Gênes. Assim foi, por exemplo, com o Palocci. Mas, por exemplo, Eduardo Cunha já não foi algemado. sem o pretenimento. Ele falou, se foi exibir o convocínio. Esqueceram da súmula vinculante do Supremo Tribunal Federal. E não se ouviu nenhum pio de suas excelências durante o seu supratório falar aqui com uma coisa a respeito do uso de algemas. que virou uma forma de conduzir pessoas com barraço e pregão pelas ruas da vila. Como diziam as ordenações filipinas no seu livro aqui, a exibição do preso como um troféu que é seguramente uma das maiores violações ao direito de imagem de homestima qual que a sua cura não tem. Nós tivemos também ofensa ao princípio do devido processo legal de imparsa, ausência de imparcialidade do juiz. Em várias audiências, principalmente na última audiência daquela do presidente Lula, o que se mais viu foi o juiz interrompendo a defesa impedindo o acusado de exercer a sua autodefesa. E, ao mesmo tempo, nós vimos também o juiz mostrando clara antipatia em relação à parte, batendo boca com seus ajuntos. a ofensa ao princípio do juiz natural na Lava Jato que nós temos é o juiz se abogando como juiz universal para todas as causas de corrupção no Brasil. esquecendo que o único vínculo que tem de corrupção é como o chamado escândalo da Petrobras. Não. Ele foi, começou também a investigar a Petrobras, queria investigar pelo monte, até que o Supremo Tribunal Federal através do então ministro Teoriza Vaz colocou um freio de arrumação. Mas, antes disso, tivemos o juiz simplesmente não conhecendo os limites de sua competência material. Nós tivemos também a ofensa a prerrogativas profissionais de advogados. Advogados tendo seus contatos com seus clientes interceptados com o telefone. Escutas montadas dentro de locais onde advogados conversavam seus clientes na superintendência. A disputa de Lucek foi um caso até hoje não bem esclarecido. É uma empurra, empurra de um para o outro para saber quem colocou aquela disputa na cena. depois, depois, tivemos também relações premiadas obtidas mediante coação. Coação, na verdade, Zinho, que era simplesmente um aceno a um prêmio, mas que não era prêmio pois isso não era o direito, o direito de liberdade quando ele é indevidamente usurpado. Não é um prêmio, não é um direito. Você vai sair e dizer só o sim, você a ver com ele. Teve casos, inclusive, de delações que foram tomadas como da senhora Maria Pouso, que foram tomadas com clara recomendação de não levar o advogado consigo. Isso está dentro dos autos. Advogado não podia acompanhar as relações porque só atrapalharia o direito à defesa técnica aqui completamente atropelado. Permissão ilegal dos usos, do uso das imagens de Lula de sua residência para a produção cinematográfica de um filme sobre a Lava Jato. Se não existe coisa mais escabrosa que o uso de uma prova oficial para fins comerciais sem autorização da parte. Não. não tem o que dizer. Isso é tão absurdo, mas tão absurdo que parece que nosso processo está de cabeça para baixo. A radicalização e a espetacularização da Lava Jato. Os abraços do juiz com o deputado, aliás, com o senador investigado. As simpatias do juiz com o presidente usurpador sorrindo, sendo condecorado. As conferências feitas a rodo, os prêmios de Rede Globo recebidas, o espetáculo do sou da Lava Jato para glorificar agentes públicos em completa violação da impessoalidade da administração como manda a Constituição. Agentes públicos não podem ser heróis. Agentes públicos não têm cara. A cara é do Estado. É o brasão da República e nada mais. Depois tivemos as chicanas judiciais. Como obrigar o réu a estar presente em todas as inquirições das dezenas de testemunhos para impedir-lhe o exercício de suas atividades diárias, seja políticas, seja profissionais, exigir por capricho, porque o juiz ficou incomodado com o número de testemunhos que estava abaixo do limite legal, obrigar a ele comparecer ao juízo quando não tem nenhuma obrigação que ainda está unida para que o réu esteja presente na inquirição de suas testemunhas. Condenação sem prova. Ora, tolas, no caso do apartamento do Guarujá, ficou claro que aquele apartamento a Lula não pertencia. muitas vezes foi condenado como se lhe pertencesse. Aliás, dizia, a falta de documentação sobre a propriedade do apartamento é a prova de que o apartamento lhe pertence. é a coisa mais escadrosa que eu já vi. Quer dizer, usar a falta de prova como se prova fosse. Isso daí é kafkiano. Eu acho que nem Kafka fazia, faria coisa tão perfeita. E, finalmente, a prisão se que ficou instituída depois que se passou a exigir que para a mudança de regime, para a progressão de regime, o réu tivesse que pagar a indenização do dano colocado. Significa que se mistura a esfera civil com a esfera penal e se impede a aplicação da legislação da execução penal por conta de uma dívida que deveria ser executada no foro próprio, no foro cível e não no foro criminal. sair exemplificativamente não excluindo outras ilegalidades. Levaram, na verdade, a consequências desastrosas essas, vamos dizer, monstruosas, esses monstruosos desvios da legislação. nós vemos hoje um país batendo palmas para juízes e promotores como se fossem grandes heróis, mas se esquece que em função de um processo mal conduzido por falta de conhecimento técnico, deixaram indústrias inteiras quebrarem. Ora, uma empresa, uma indústria não é um patrimônio individual apenas. Uma grande empresa é um patrimônio social. Por quê? Porque cria empregos, permite a recadação de impostos, permite a acumulação de experiência em tecnologia e permite que o Brasil no mercado global apareça com sua ponta de dança. Então, é muito mais do que a propriedade de um empresário. É um valor de uma sociedade, da sua presença. Permitir que uma empresa seja destruída para o deleite de uma sociedade ensandecida com moralismo manipulado. É um crime contra essa sociedade. E o resultado é o quê? Desemprego e massa. Estados que não recebem seus tributos e têm dificuldade de fazer face às suas despesas correntes até pagar pessoal, pagar previdência dos seus servidores. Quanto mais prover serviços para a população, perda de presença na economia global do Brasil, permitindo que outras empresas de outros países ocultam esses espaços abandonados pela empresa nacional. E, principalmente, a dificuldade e capacidade que nós teremos de reconstruir a nossa infraestrutura. Dizem por aí que, senhoras e senhores, que a solução é simples. Faremos agora licitações internacionais e deixaremos as empresas construtores internacionais assumirem o mercado. Dá-lhe a mesma? Não, não dá. Em primeiro lugar, temos que verificar se as empresas internacionais têm interesse mesmo de vir ao Brasil na falta de segurança jurídica. Uma empresa internacional só vai mudar o seu sítio de atuação se ela tiver segurança jurídica souber os hábitos daquele país. Como é que a administração funciona? Quais são as garantias judiciais? Quais são as estradas que existem para transportar seu material até o canteiro de obras? A logística, tudo isso, o estudo disso demora, às vezes, anos. E aquele lugar da empresa quebrada não será automaticamente preenchido por uma empresa internacional. Quem diz que ela tem interesse? Hoje, existe um conjunto de empresas que estão atuando, vamos dizer, em sua plena capacidade. por que que uma portiva alemã teria interesse de aumentar a sua presença no Brasil? Ainda mais com esse espetáculo que foi a queda de empresas brasileiras. Qual que é a empresa de avaliação de risco? e dizem, diriam, olha, essa é uma duração muito complicada. Não atue lá, não, você pode se tomar. Enfim, nós tivemos como consequência disso, uma crise política que tanto foi causada pela destruição de reputação das pessoas que estavam no governo, das pessoas que apoiavam esse governo, que facilitaram o serviço, portanto, dos ambiciosos que queriam derrubar o governo da vez para usurpar a soberania popular. Nós tivemos com este governo que se instalou com a ajuda significativa da Lava Jax, o aprofundamento de uma crise política em que nós não vemos hoje o fim desse túnel em que nos colocaram. Tivemos a desconstrução de direitos, maciça desconstrução de direitos, a entrega de nossos ativos estratégicos e o fim da competitividade do Estado. por consequência, isso tudo, esse cenário de terra arrasada nos leva a indagar a quem isso interessa, quem lucra com isso, cuibono, e não temos como deixar de considerar que a gente na maior cidade do mundo vem ocupando os vazios deixados pelo empresariado brasileiro no comércio global e se apropriando claramente das riquezas do subsolo do Brasil. Suas terras na Amazônia, suas terras em zonas de fronteira, com uma legislação que favorece apenas o especulador e não o empresário comprometido com a sociedade. Infelizmente, é isso o momento que o país está vivendo, graças a essa distincionalidade chamada Lava Jato. Este é o som. As palavras da Amazônia. Obrigado.